Vai chegar um vagarão aí, só que essas mãos você tá caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso Que você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela esteve Aí pelo momento você encontra o broto, cadê? Que felicidade, que felicidade Que felicidade, você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom, uma cerveja Desce dois, desce mais Ok, você venceu, batata frita Aí vai se caindo, vem pra cá, aí blá 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 Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Mas realmente, mas realmente, eu preferia que vocês tivessem E realmente, a gente era, a gente era um casal, era um casal Eu disse acho que sou, não Você não soube minha alma Diz, 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 diz Você não soube minha alma Você não soube minha alma Você não soube minha alma O peixe era lindo, era tudo divino, era maravilhoso Até debaixo da água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Ai eu dizia que era ela, ela dizia que era ai Você não soube pensar Você não soube pensar Você não soube pensar Você não soube pensar Amor, o que te tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Foi mexido com essa tática Dessa maneira sim dramática Eu tava nervoso Com a sua manhã com a sua sinfônica Eu sei Eu sei Você não soube pensar Você não soube pensar Você não soube pensar Você não soube pensar Ai eu dizia que era ela Você não soube pensar Você não soube pensar Você não soube pensar Sem a noção de água, qualquer vida não